Bom, estamos retornando aí pra mais uma sequência de vídeos e livestream, né, logicamente Só vou dar aquele edit inicial que precisamos dar sempre, né, tanto no título do vídeo como Na descrição e tudo mais, como, né, de praxe, de sempre A gente precisa fazer, então, pô, bora Tem que fazer, não tem? Então vamos fazer aqui do início Depois, se não me enganar, a gente vai pra terceira missão do jogo agora, né E bora lá, vamos ver, vamos Vamos tentar fazer aí, já que o objetivo principal, deixa eu ver Mostra o nome, Fela Aguenta aí que eu só preciso saber, tá, a missão do... Ah, sim, então a gente vai fazer a missão 3 agora Então vamos aqui fazer a missão 3, né Só que, calma, deixa eu ver aqui Certinho pra ver qual era o nome que estávamos utilizando, né 3 3, jóia, agora que excluímos, tudo mais Sniper Elite 3, é o jogo, jóia Campanha missão 3, perfeito, done Editadinho, tudo mais, deixa eu ver se ainda tá aqui Jóia Estamos no ar sim, então Então bora, então Partiu, vamos Vamos continuar, né Aqui jogando e tudo mais Fazendo o que temos que fazer, jogar a campanha Já que a Playstation está em manutenção agora, né Já que ela tá em manutenção, então vamos jogar aqui Já que o que importa pra mim trazer pra vocês é a gameplay em si e não a dificuldade e tudo mais, né Então eu acabo variando A missão passada tava numa dificuldade maior, essa aqui eu vou pôr numa menor A seguinte numa maior e aí a gente vai, né Tá Garand, MP40, Wellroad, Granada, tal Eu acho que tá certo, deixa eu só confirmar aqui que é o Alpha, tal, o Bravo que é Que eu alterei, tá certo Então aqui Vamos aqui, jóia, vai ser esse mesmo, só A intenção, como eu já disse É mostrar pra vocês Olha isso aí, maluco Não fique próximo à explosão A intenção mesmo é Mostrar pra vocês, né Trazer pra vocês A gameplay em si E não E não a dificuldade e tudo mais, né Isso é de menos O que importa é o jogo Vamos lá então Os caras me deixam com a meia dúzia de bala aqui Uma palhaçada Tá, vai ser o que eu tenho que fazer e tudo mais, né Vamos avançar aqui então Explore o acampamento na montanha Tá, ninguém aqui Tá, estrada, estrada, nada demais ali Droga Tá, não vai ser o que eu tenho que fazer e tudo mais, né Eu não ia, eu não ia, como se diz, eu não ia matar, mas, mas eu decidi matar. O cheiro foi belo, hein, olha isso, caramba, a bateria ficou no baixo, bora, tá de brinques, deixa dar um start aqui para pegar o cabo para carregarmos esta bateria aqui, aguente as pontas aí, cadê, tá, vamos plugar aqui para não ficarmos sem bateria e morrer no meio do percurso. Tá, plugado, pá, jóia, bora, bora lá então, vamos continuar aqui, tá, tem um amarelinho ali, tá vendo, acho que não tem mais ninguém aqui. Que isso, mano, esse tiro de Well Road foi lindo. Aqui que geralmente ficam as balas e tal, né, granadas assim, fogo não, fogo me queima. Tá, não dá para ir para lá, precisamos ir por aqui, opa. Cadê o cara ali? Safato quase me viu. Tá, ninguém aqui. Não encontrou o corpo, mas isso já era esperado, né. Mano, achei que ia matar. Achei que ia matar de primeira, porra. Vamos dar aquela olhada aqui no corpo, o bom de estar com MP40 aqui, né. Bala não falta. Dá mais uma olhada aqui nesse Buddy, nada encontrado. Sala da puta, sala da puta. Acho que não tem ninguém. Tá, já tem um ali. Tem um cara aqui dentro, que eu vi ele andando ali. 600, os 300 e 139. Tá. Vamos ver se tem uma galera aqui, né. Tá, aqui tem um. Tem um objetivo ali dentro. Daqui não apareceu. Ali eu não vi ninguém. Em cima não vi ninguém. Opa, um aqui. Saúde, valeu, obrigado de nada. Vou pegar mais esse aqui. Eu até poderia matar eles, mas eu não vou agora não. Vai fazendo os objetivos e tal, né. Fica da puta. Fica da puta. Sobe aqui, safado. Nossa tô vendo uns 3. Bom, aqui pelo menos já livrei, já foi 3 aqui. Aquele ali ainda tá ciente, tá atento né, digamos assim, ó, tem um aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 do caminhão. Aí, ó. Caminhão, né? Caralho, eu vi alguém chegando aqui. Aqui, ó. Deixa eu fazer barulho de novo. Eu... Eu atiro. Se fizer barulho, né? Porque... Caralho, tem um cara aqui do meu lado. Eu sei que minha oposição está comprometida, só que se eu subir, se eu ficar em cima, a vantagem é minha. Porque... Ah, eu não consigo subir? Ah, tá me zoando. Fudeu, então. Ah. Deixa eu pegar essa aqui. Caralho, deixa eu gastar mó bala com você, seu lixo. Esses caras, acho que eles estão embaixo, né? Embaixo, meu... Mano, isso vai dar um Beótio. É... two... Eita! 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 Seu tolo, agora pegamos você, vamos ver se vocês me pegaram, caras. Da puta! vamos ver se encontro outros Tá, isso aqui que eu tenho que destruir, eu vou destruir isso aqui com, com o que né? Deixa eu ver, granada, 100 minas, só uma dinamite? Tá, agora... Agora eu tô em dúvida, eu não vou mentir não. Eu vou por dinamite né mano? Deixa eu ver, apertando R1, não, não dispara. Porra, não conseguiu ver onde eu coloquei. Aí, atirando... Bom, não tinha ninguém ali e mostrou que tinha um cara ali, né? Pra começar a questão estranha. Tá, a primeira foi, agora eu vou pegar aquela lá. Só que mano, não tem dinamite agora. Opa! Mino terrestre, ainda sem dinamite. Tá, isso foi ruim. Quer dizer, foi bom né, pelo menos alguma coisa, mas... Queria coisa melhor. Tá, tenho um ali pra destruir. E o outro... Ué, caralho. Ah, os dois, olha lá. Como que eu vou chegar lá é a dúvida que eu tenho. Porra. Aqui não dá pra subir. Não dá pra passar, melhor dizendo, então pra cá. Tá, nada ali e tal. Beleza, vamos... Continuar aqui. Tá, um checkpoint. Tem que destruir um ali. Tem que destruir um ali. Outra aqui. Pelo que eu tô vendo, por aqui é só né. Um cara bem aqui na minha frente. Que tá brincando de pular cerca. Hummm... Outro aqui em cima. Tá, deixa eu ver. Eu tenho... Esse de 400 metros e... Tem que vir pra cá então. Tem que vir pra cá então. Já que é pra cá para... Opa. Ninguém ali que eu tô vendo. Ninguém ali que eu tô vendo. Só esse mono aqui. Ninguém aqui. Não. 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 Tem que vir pra cá, então... Tem que vir pra cá. Tem um cara aqui que eu não tinha visto. Deita, deita Meus dois Eu vou chegar pra lá, não sei porque Na teoria eu precisaria Matar esses aqui Cara, como é que eu vou pra lá? Será que o único jeito de ir pra lá é por baixo Porque se for aí é ruim Cara Daqui de cima é um lugar top Vem, não dá pra Ver de metade da tempo Tô até pensando em começar uma matança daqui Porque o único jeito dos caras conseguir chegar aqui Ou é vindo dali, mas aí vai mostrar no minimap Ou é vindo por aqui Acho que vou começar uma matança por aqui sim Nossa, esse tiro pegou bem no topo do crânio Bem no cu, mano Não, pegou na coxa Nossa, no topinho da cabeça, cara Tira assim, ó, muito louco Da puta Boa Que tiro lindo, mano Olha aí Mirei, toma Acho que acabou, né? Aqui foi, foi Ah, tem um aí embaixo, ó O que que esse maluco aí de baixo vai querer fazer? Falei Desgraçado Na teoria Na teoria tem um cara ali atrás, né? Na prática também Aí, moleque Tchau 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 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 Obrigado. Tem um ali, outro ali. Primeiro pra cá. Pontinho branco no mapa. Matar silenciosamente. Fodeu. Põe a cabecinha, põe filha da puta, não põe. Opa. Tá, tá vendo um nas minhas costas. Põe. Fudeu. Põe filha da puta, crossover, tira da puta, vai, vai... Tira! 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 Tira, tira! Tira! Tira, tira. Tira! Quanto mais eu busco, mais longe o bagulho fica, eu nunca vi Opa, puxar o well road Na frente é só Opa, eu não posso chegar no próximo, eu tenho que lutar nesta parte do canhão A moleque Cata mais esse aqui no silêncio também Mais umas balinhas de MP40 Tá, um ali é 115, o outro 312 eu venho pro lado errado, tá de sacanagem Caralho, truta Tudo isso aqui pra nada É um cara ali ó E aí 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 Tem um por aqui, tá vendo a pontinha amarela ali no mapa E aí 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 Sabotar Não é sabotar Tá, tem um aqui Ele é da puta, não morreu Tá de sacanagem comigo, caralho Me tirando, porra Pôs a cabecinha, toma Falei Colocou a cabecinha, vai tomar Dá puta o cara ali Caralho, isso aí me deu uma bazucada Tiro de Panzerscrack Deixa eu ver se a bala mostra a bala dele vindo Nossa, mostra a fumaça Isso foi um puta de um belo tiro de Panzerscrack, cara Nossa, pegou certinho essa granada, que linda Tem um cara ali, tem dois ali Vou ter que descer tudo Olha os caras ali, caralho Tuf 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 Tchau, tchau. o meu deus tá muito longe aquilo lá e não percam não quem que vai atirar não tá mostrando uma porra tá outros outros saving aqui né tá salvando ele novamente legal pegar mais um aqui tem granada não sem dinamite só uma mina terrestre uma granada mina s pelo menos eu tenho mas eu não sei se mina s vai adiantar para destruir aquilo lá tá abana sem nada tá agora eu tô com um problema eu não tenho um puzzle crack para atirar não tenho nada uma granada eu não sei se eu acerto lá vamos tentar custar nada a estourou no caminho caralho esse cara tá de o puzzle crack tomara que mate os dois bem que eu acho que vai matar não acho que vai pegar um aí ó é a nossa dois belos tiros eu vou matar os caras mantém mas não dá e não tem que fazer a nossa vou ter que dar uma volta tal que droga mano montar o que e e vixi ó e 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 Obrigado. Beleza, voltamos aqui, cara, se for assim, se for continuar assim, cada missão vai ser absurdamente lenta e imensa, cara, porque eu tô aqui na segunda, terceira missão de jogo e olha isso. Tem um que é pra lá, ó, o outro que é pra sabotar aqui, só que mesmo assim é muito, muito, muito demorado, cara. Ó, tem que sabotar lá no fundo, cara, enquanto o meu objetivo é pra cá, o problema é o mapa, eu não tenho mapa mostrando como que eu vou chegar lá, entendeu? Por aqui é o mesmo caminho só, né, ali, ó, eu preciso dar um jeito de ir ali, porra. Que no caralho, ali não dá pra subir, eu já tô em cima aqui, cara. Eu não quero ir lá no fundo dessa botão, eu quero fazer meu objetivo aqui. Fudeau. Aí. Balada as duas. Mano, devia dar pra pular aqui, tá ligado, é muito errado isso. Não pulando aqui, mano Me caga de uma forma absurda Como que eu vou chegar lá? Por ali não vai dar Não é para eu ter matado Isso aí, cara Era isso que eu estava procurando O moleque Agora e aquele Aquela merda lá Esse sol está me irritando O caralho De novo aqui Só se eu precisar ir por baixo Eu não queria Droga Mano, está muito longe lá Fazer aquele Sub-objetivo ainda Nem o objetivo principal, cara Cada missão desse jogo é muito demorada Eu preciso ir lá Mas não estou conseguindo Olha onde eu estou Eu poderia ter morrido aqui Ah, eu já estou aqui no sub-objetivo Mano, então Já que já estamos aqui Caralho Porra, que que me viu Filha da puta Destruir aquele barril Destruir aquele barril ali Completou Nossa, passou a botar ali Atrás ainda Ué Tá de sacanagem comigo Ah, vai tomar No cu Não, não Pia da puta Eu destruí um tancão né, já que já estou aqui mesmo cara, não consigo chegar no meu objetivo final então vou ficar destruindo as outras coisas Opa! 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 Se é louco pôr um sniper ali em cima mano, chave demais Se eu chegar lá só que Não sei Fuck Caralho, na hora que um saiu o outro aparece Pelo que tem um aqui na minha direita também Tem três aqui né Ali ó Porra Que foi um péssimo lugar Que foi um péssimo lugar Fora que minhas balas tá acabando também né Ah droga Tomara que esse cara tem alguma balinha aqui pra mim Tchau 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 o cara tinha certeza que não passou como é que o cara subiu tu filha da puta o do graça tá sugando tá sumindo com a minha vida vou a granada filha da puta é um cara aí ó falei tá subindo que eu ia falar vamos usar uma equipe voltar para a granada já tem uma porrada de gente aqui já e não eu achei que vindo por aqui ia ter alguma esquema alguma coisa para conseguir droga 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 e eu juro que eu não tenho ideia para onde que eu vá o que que eu faça que caminho que eu tomo a fim da linha para cá eu não consegui para nenhum lugar da direita ali vou ter que fazer o que eu tenho que voltar para a esquerda e até o fim da tela lá e para depois subir não consigo ver outra solução mano além dessa claro já matei uma porrada de gente que nessa tela já a 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 e a a a e a a a e Tá um girador, né, que vai mascarar o tiro e tal. Mano, puta merda, viu, juro que eu não tenho ideia, mano, não vou mentir, não tenho a porra da mínima ideia, perdi ele sem querer, foi mal, foi mal. Só se eu voltar pro início lá e tentar pegar um outro lugar, alguma... Outra coisa, não sei. Aqui, mano, sem um mapa, velho, juro que eu... Ah, tem dois caras aqui. Ah, tem dois caras aqui. Ah, tem dois caras aqui. Vai pra frente de novo, desgraçado. Ah, tá aí, filho da puta. Você é louco, quebrou o pescoço, cara, velho. Só deu dó, hein. Tinha uma escada, tinha... Legal, tô no ninho do atirador. Pra quê? Tem uns carros ali e tal, aquilo ali tá marcando, né. Nada ali, pá, não, não, nada. Aí, ó. Que boceta, velho da puta. Olha o cara aqui, tio. Porra, eu não consigo mirar lá. Mira dele tá brilhando. Quando mira dele tá brilhando, até onde eu sei, significa que ele tá mirando em você, né. Filha da puta, velha da puta. Bom, pelo que eu vi, não tinha ninguém aqui na região, então, né? Mano, uma quedinha dessa te deu uma barra de vida, velho. Que ridículo. Respeita, maluco. Toma no cu. E eu vou ser sincero, não sei o que eu faço. Eu juro que eu não tenho, ó, mais nem a mínima, das mínimas ideias. Caralho, o telefone vai tocar de novo? Do que fazer ou... Pra onde ir? Nossa, eu voltei pro primeiro lugar que eu estourei. Aquele lugar que eu achei que ele levava em algum lugar, não levava. Tá foda, hein? Toca, destoca, destoca, toca, caralho. Você decide aí. Eu vou mesmo tentar voltar lá pro início, porque... E eu... Imagino eu que... Que eu esteja voltando pro início. Pra tentar dar, tipo, uma volta ou coisa assim, porque... Não sei, cara. Eu juro que eu tô... Tão... Tão... Perdido que... Eu acho que foi daqui que eu vim, não foi não? Ou de algum lugar por aqui, mano? Não era? Isso aqui me é... Pode ser que seja familiar e... Né? Não, não seja o que eu... O que eu acho que é, mas... Não, caralho. Foi mal. Ah, eu acho que foi daqui que eu vim. Dessa torre, né? Ah, tá. Retornei aonde eu vim. Eu vou tentar virar pela esquerda, já que na outra eu fui pela direita, né? Que bundão, mano. 120 batidas... Por minuto. É, até que foi aqui e tal, né? Que eu matei os caras, pá. Eu não me lembro se eu fui por aqui. Se bem que eu acho que eu voltei por aqui agora, né? É, eu acho que foi sim. Eu vou por aqui. Sei lá, né? Sei lá, né? Saber. Já tô puta perdidaço mesmo, mano. Então, né? Tá, aqui foi onde eu caí, né? Pá, tinha matado uns caras... Interagir. Nossa, que bosta. Tinha matado uns caras aqui e tal. Não, eu acho que eu vim de lá. Caralho, tô perdido, tipo, mano. Deve ter, tipo, um mapa aqui, tá ligado? Porque... Não sei, mano. Não sei mesmo, véi. Matei a maioria dessa porra aqui, já. Não sei. Nada aqui. Daqui eu não me lembro, não. Daqui eu definitivamente não me recordo. Ah, já lembrei daqui. Tinha matado o cara aqui de cima. Pior que é essa torreta lá, que fica do outro lado do bagulho. Eu... Inclusive... Já tinha até matado os caras, né? Que ficam ali ao redor dela. Aí não dá pra pular aqui. Não dá pra subir por aqui também. E aí começa o meu problema. Uma quedinha dessa, mano. É ridículo. Ai, porra. Mano, capaz de eu já ter matado todo... Mano, devia dar pegar um caminhão, tá ligado? Você vai pilotando assim. Capaz de eu já ter matado todos os caras aqui da tela e... Tá nessa ainda. Caralho, como eu errei um tiro desse? Bom, ter caras aqui... Aqui, vivos é um bom sinal, né? Significa que eu ainda não vim... Pra cá. Olha aí. Pra cá. E aí Aqui não tem ninguém ninguém Mas aqui? Lusalado Aliás o? Deixa eu desculper Viper E aí Vamos lá Vamos lá Pior que isso aqui Me é familiar, tá ligado Isso me ser Ai ó Sabia ó Os caminhões aqui O bagulho ainda é do outro lado Só que aquela vez eu fui por baixo Agora eu vou tentar vir pra cá E é o que se não vê ponte E pior que não tem ninguém A não ser Aê Porra Finalmente cara Finalmente Encontre com o Glad Caralho Meia hora Eu não vou pra lá também não Meia hora E ainda foi na cagada Que eu vi o bagulho vermelho E ele falou Mano vou arriscar Nossa tá foda Aguenta aí Aquele filho da puta Que fica ligando na tua casa Tá ligado Mas Que desliga quando se atende Então Ah é bom não me matar As coisas Vai cara Na moral As grandes vezes Atire ele Vai Neutralize O pan Neutralize O tanque Panzer Três Ou panzers Crack Caralho Sorte que eu já matei Mano Todo mundo daqui Tá Nas duas Bagulhinho De trás dele Esse tiro foi lindo Fodeu Filha da puta Aí cara Bem na hora Fodeu Fodeu Se eu conseguir Ver a bundinha dele Aí filho da puta Chupa Não não Desce Desce Ah não tem Tempo a isso Não Vambora Ae tio Caralho Se é louco Quanto tem Acho que Deve ter ficado Uma hora e meia Jogando Só essa Nossa Cara Com certeza Fiquei mais de uma hora Jogando Essa tela Aqui Tio Muito demorada Rapaz Me respeita Tio Caralho Mais um vídeo Encerrado Galera Mais uma live Encerrado Espero que todo mundo Tenha curtido Gente Se vê nos próximos Não se esqueçam Logicamente Se inscrever no canal Like Favorito Para compartilhar Tamo junto Tem uma porrada de jogo Tem Sniper Elite 3 Tem PST6 Tem GC Universe Online Asphalt Nitro Uma porrada de jogo Tamo junto Até os próximos Se inscreve aí Like Favorito Para compartilhar Tamo junto Valeu Falou Abraço Fui